Bom pessoal, nesse momento eu falo com o Araújo, ele que é presidente da Fortaleza e um dos organizadores dessa grande equipe, desse grande evento. Araújo, o que dizer para a população? Realmente, eu gostaria, do fundo do meu coração, de agradecer toda a sociedade campineverdense e região por estar abraçando essa causa do nosso hospital. Que realmente, cada dia eu fico mais surpreendido com essa nossa comunidade campineverdense. Como é que foi a organização? Nós tivemos um almoço e um leilão. É, nós iniciamos com o almoço hoje, foi um sucesso total e o nosso leilão até o presente momento está sendo muito acima da nossa expectativa. E tenho certeza, com esse apoio da nossa sociedade, aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade de fazer as adequações do nosso hospital exigido por lei. Que seja o que eu falo sempre, vai ficar um hospital de primeiro mundo, graças ao apoio de toda a nossa sociedade campineverdense. Hoje eu falo que esse dia vai ficar na história, porque hoje nós estamos dando um grande passo e lutando em prol do nosso hospital São Vicente de Paulo, que tem 75 anos já de abertura, que vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade. O Laços de Mulher, desde 2018, nós estamos fazendo campanha, já conseguimos muitas ações para o hospital, como o oxigênio, a questão da instalação do raio-x, tem a questão do gerador de energia. Então desde 2018 nós estamos nessa luta. Esse ano o Laços de Mulher fez dois eventos, que é o segundo Café com Flores, e nós também fizemos o show de prêmio. Esses dois eventos nos deu condição de revitalizar toda a parte da recepção do Hospital São Vicente. Bom, agora eu falo com a diretora clínica do Hospital São Vicente. Alessandra, qual é a importância da realização desse evento? Esse evento é um evento que passa para nós a parte de solidariedade e de cidadania de Campina Verde, dessa população magnífica. Com isso, a gente está recebendo doações que vão fazer totalmente a reforma que a gente precisa no hospital, a reforma de acessibilidade e a reforma relacionada com o ajuste do corpo de bombeiros também. Nosso hospital não vai fechar. Isso é muito lindo. Muito obrigada a toda a população de Campina Verde. Essa realização desse evento é para dar continuidade de um hospital que foi inaugurado há 76 anos atrás. Nós já participamos como médico do corpo clínico há 35 anos desse hospital, e não podemos ver esse hospital respirar com um pulmãozinho pequeno. Nós temos que injetar ânimo nesse hospital, injetar todo o amor que a gente tem por nossa terra. E é uma empresa que abre as portas para o aprendizado, para o conhecimento e para a população, inclusive a população mais carente. Nós temos atendimento pelo SUS, nós temos cerca de 150 atendimentos pelo SUS mensais, e nós não podemos deixar uma obrigatoriedade da vigilância sanitária, deixar com que tudo vá para o rágua abaixo. Nós estamos fazendo esse grande leilão, essa grande festa para angariar fundos, e nós estamos aqui surpresos de tamanha festa, de tamanha mobilização do povo de Campina Verde. Queria agradecer a todos, queria agradecer você no meio de comunicação da nossa turma, e a gente continua, nós estamos sendo médicos em Campina Verde. Daqui a alguns anos não somos nós, mas acredito que vem outra turma e dê continuidade nessa obra, esse grande hospital que nós temos que seguir sempre em frente, atendendo regiões como São Francisco de Sales, Comendador Gomes, Prata, Iturama, Honorópolis, e mesmo a nossa cidade de Campina Verde. Então, muito obrigado a todos que colaboraram, que ainda estão colaborando, e será um sucesso. Muito obrigado. O Sindicato Rural, ele sempre foi parceiro nos eventos beneficentes, e isso é importante para a comunidade, para o município. O nosso hospital São Vicente está precisando de reformas para se adequar às exigências da Agência Nacional de Saúde, e a comunidade participou muito, doando, e estando presente, o leilão está cheio até agora, com muitas doações, e isso é uma mobilização importante do povo de Campina Verde. Johnny, o que eu tenho para esse evento é só agradecer a população de Campina Verde. A gente está muito agradecido para esse evento, realmente um grande evento, né? Realmente estão abraçando a causa do hospital. Um hospital de 76 anos, que no momento está precisando de ajuda da população, e a população está ajudando, e está muito satisfeita com esse leilão, com o almoço, né? A população compareceu, e muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos que ajudaram, todos que estão fazendo presença aqui, todos que estão arrematando aqui no leilão, né? Para nos doar. É uma grande festa. Muito obrigado a todos mesmo.